Muito bom dia, boa tarde, boa noite, mais um, dois, três, quatro. Dessa vez eu relutei para falar sobre isso, porque é um tema recorrente, sobretudo no ambiente que eu convivo, o ambiente de clientes, tanto online quanto presenciais. E eu confesso que eu relutei para falar sobre isso, porque é um tema repetitivo, bem repetitivo. Mas como eu não estou em busca daquilo que eu quero falar, eu estou lendo a Bíblia e quando a luz acende eu penso sobre a minha vida e aí depois de fazer essa reflexão eu quero compartilhar com você, eu não poderia deixar de falar sobre isso, mesmo sendo repetitivo. Até porque coincidência não pode ser. Eu tenho um grupo de Mente Mestre que tem algumas pessoas, nós estamos caminhando juntos aí para nos desenvolvermos em diversas áreas durante esse ano de 2021. E toda segunda-feira eu lanço um desafio nesse grupo. E o desafio dessa semana era Passe o Dia Sem Reclamar. Já faz algum tempo que, acho que o primeiro livro que eu li esse ano foi, eu reli na verdade, foi o livro Quem Ama Educa, do Issam Itiba, que ele fala sobre promover um ambiente agradável dentro de casa. E eu resolvi intencionalmente proporcionar esse ambiente agradável sem reclamações, um ambiente mais amoroso. De fato, eu não sou um cara reclamão, mas se for observar dentro da minha casa, eu reclamo muito mais do que a Denise. E eu às vezes chamo essa reclamação de reivindicação, uma forma mais bonita, uma forma de eufemizar um grande problema. Então, eu já venho nesse exercício há algum tempo. Às vezes venço, às vezes não venço tanto. Eu não sou um cara que reclama da vida. Eu reclamo de coisas, reclamo de organizações. Não estou dizendo que eu estou certo. Mas, fato é que essa semana eu lancei esse desafio. E dentro da Mente Mestre, algumas pessoas realmente foram além do primeiro dia. entenderam tanto a necessidade e a dificuldade de não reclamar durante um dia inteiro que resolveram prolongar esse desafio durante o restante da semana. Como eu disse no começo, o tema é recorrente. Mas se a luz acendeu enquanto eu lia a Bíblia, eu não vou deixar essa oportunidade passar. Porque, de repente, é você que precisa ouvir isso. Reclamar não resolve absolutamente nada. Não resolve absolutamente nada. E eu não quero falar nem dos outros. Porque é extremamente chato conviver com alguém que reclama. Eventualmente, você pode até ter direitos. Estou falando de direitos. Quando eu falo do exercício de não reclamar, eu lembro de uma vez que eu e a Denise ali estávamos viajando de férias. E houve um problema que nós não sabemos explicar qual foi. E nós ficamos esperando no aeroporto mais ou menos 5 horas. Sendo que o direito na aviação diz que se eu esperar 4 horas, a companhia aérea tem direito de me alimentar. Aliás, a companhia aérea tem o dever de me alimentar. Tem o dever de me hospedar. Naquele momento, eu poderia ter feito uma reclamação. Mas eu não fiz. Eu fui lá requerer os meus direitos de maneira educada. Eu fui reivindicar. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de você que reclama de tudo. Reclama se o comércio fecha. Reclama se o comércio abre. Reclama se as pessoas estão vivas. Reclamam se as pessoas estão morrendo. Reclamam se chove. Reclama se faz sol. Reclama se dá certo. Reclama se dá errado. Pelo amor de Deus, como é que você consegue conviver com você mesmo? Quantas vezes mais você vai precisar ouvir, você vai precisar entender, através do que os outros estão dizendo, que reclamar faz mal à tua saúde, faz mal à tua mente, faz mal ao teu corpo, faz mal à tua alma. Como eu estou falando, é por você. E aí, na leitura de hoje, lendo números 14, ainda dentro daquele contexto de que o povo continua reclamando, porque o passado era bom e agora nós estamos sofrendo, porque hoje as pessoas, na Bíblia, no livro de números, elas reclamam constantemente do dia de hoje. Ah, hoje é assim, mas antes era assim. Deus nos tirou de lá e agora a gente está sofrendo aqui. e para de reclamar. Olha só, a recompensa de quem reclama, além de todos os problemas, tá? Na saúde física, mental, espiritual, nos relacionamentos. Olha a recompensa de quem reclama. Versículo 20, capítulo 14 de Números, o Eterno disse, desculpa, o Eterno disse, Eu os perdoarei em consideração as suas palavras. Moisés, mas tão certo como vivo e como a glória do Eterno enche toda a terra, nem mesmo um desses que viram a minha glória e os sinais e milagres que fiz no Egito e no deserto e me provocaram o tempo todo, fechando os ouvidos para mim. Nenhum deles porá os olhos na terra que prometi solenemente aos seus antepassados. Nenhum dos que me trataram com desprezo verá a terra. Você conhece a história. Se você não conhece, o povo tá indo pra um lugar melhor. Só que eles estão indo, pura e simplesmente, pelo comando de uma pessoa, de um cara como eu e como você, chamado Moisés, que tinha uma intimidade com Deus. E as pessoas, elas não conseguem acreditar, elas não conseguem enxergar que, apesar dos pesares, o que tem à frente é melhor do que o que tinha atrás e é melhor do que o que tem hoje. E aí, o que é que elas fazem? Reclamam, reclamam, reclamam e reclamam. E o que é que Deus tá fazendo? Beleza. Eu vou te ouvir, Moisés, porque mais uma vez o povo tá reclamando que tá faltando alguma coisa. Deus diz, eu vou te ouvir, Moisés. Mas esse povo que reclama, eles não vão ter aquilo que eu tenho pra dar pra eles. Pitombas, Deus já tinha prometido. Deus já tinha prometido, ele já tinha dado. Não era uma coisa que seria conquistada, não. Já tinha sido conquistada, o povo só precisava tomar a posse. Mas eles insistem em reclamar. Aí ontem eu falei, num, dois, três, quatro de ontem, né? Deus já tem pra você algo preparado. Mas a falta de consagração, a falta de preparação, ela adia esse encontro entre você e aquilo que o Senhor quer pra você. E a reclamação, ela também atrasa, ela adia. Eu consigo imaginar você numa fila esperando a tua bênção chegar. Seja lá o que for a tua bênção pra você, tá? Eu imagino você nessa fila. Aí você tá bem. Aparentemente tá tudo certo. Até que alguma coisa acontece só pra você reclamar. E aí você reclama. Você perde o domínio próprio, perde a intencionalidade, reclama. Faz mal a você, afasta as pessoas de você e não resolve absolutamente nada. Você já viu o trânsito andar mais rápido quando você tá reclamando dentro do carro ou dentro do ônibus? Você já viu o tempo esfriar você reclamando do calor? Ei, a reclamação atrasa a tua vida, a reclamação atrasa a bênção. A reclamação atrasa as possibilidades, a reclamação atrasa os relacionamentos. Por isso que eu vim aqui hoje, nesse 1, 2, 3, 4, te dizer. Para de reclamar que a recompensa de quem reclama, ela não é agradável. Eu te desafio. Eu desafio você. Desafio você, Janderson, Felipe, Rosângela. Eu te desafio, o Alisson. Te desafio, Jefferson. Te desafio, Regis. Te desafio, Japa. Te desafio, Rosana. Te desafio, Cláudia. Te desafio, João Paulo. Te desafio, Adriana. Eu desafio, Felipe. Eu desafio, Rita. Eu desafio você que tá aqui agora. Eu desafio você que tá vendo esse vídeo agora. A hoje decidi parar de reclamar. Faça uma surpresa pro seu marido. Faça uma surpresa pra sua esposa. Faça uma surpresa pros seus filhos. Faça uma surpresa pros seus pais. E essa surpresa, ela não vem em forma de presente. Ela vem em forma de bico calado. Se você viu a necessidade, assume a responsabilidade e para de reclamar. Resolve. Se você não consegue resolver, então suma. Desapareça. E se você não consegue resolver e se por alguma circunstância você não consegue desaparecer, desaparecer, aceita. Aceita. Você tá entendendo isso? Aceita. Porque a recompensa de quem reclama não é boa. É a perda daquilo que Deus tinha pra dar. Eu finalizo com a história da fila. É como se você estivesse numa fila. Tá tudo bem. E aí, em um determinado ponto, acontece alguma coisa que faz você abrir essa boca pra amadissuar as coisas e as pessoas. E aí você volta pro final da fila. Aí você chega lá no final e diz assim, ó Deus, por que tá demorando tanto? Lembrei de ti, Camila, quando eu falei isso. A questão não da reclamação, a questão do bico calado, da intencionalidade, né? Sugerido até pelo próprio Davi. Em uma das reflexões que eu fiz aqui. Para, para. Não te ajuda, não ajuda os outros. Não te ajuda, não ajuda os outros. Você não pode resolver, você não pode sumir. Então, se conforma, tá? Porque você tá atrasando sua vida. Você tá atrasando a sua bênção. Olha que linda essa frase de Marco Aurélio, citada pelo manancial do entendimento literário, Ana Cláudia Cavalcante. Abre aspas, se é suportável, aguente-o, não reclame. Fecha aspas. Depois disso, eu só posso dizer uma coisa. Se isso faz sentido pra você, ó, prática intencional. Cala a boca. Para de amaldiçoar as coisas, para de amaldiçoar as pessoas. É isso. Faz isso. Seja intencional. Valeu. Tchau, tchau.